Hoje você vai aprender a fazer esse detergente super fácil, tá? E com poucos ingredientes. Então, já curta o vídeo, compartilhe com seus amigos. E se você tá chegando agora, já se inscreva, ative o sininho pra não perder nenhuma novidade toda vez que tiver vídeo novo. Então, bora pra receita de hoje. Bom, gente, pra começar o nosso detergente, aqui eu tenho aqui na minha bacia 20 litros de água em temperatura ambiente. Vamos fazer 35 litros, tá? De detergente. Vou começar a colocar 10 colheres de sopa de açúcar refinado. Se você não tiver o açúcar refinado e só tiver o açúcar cristal, pode usar o açúcar cristal. Só recomendo que você dilua ele em água quente pra diluir mais rápido, tá? Agora, se for refinado, pode colocar direto nessa água em temperatura ambiente. Show? Depois disso, vamos colocar o restante dos ingredientes. Lembrando que a cada ingrediente que eu coloco, eu sempre vou misturando pra, no final, eu não ficar muito tempo misturando tudo, tá? Agora, eu tô colocando 200 gramas de bicarbonato de sódio. Se você quiser colocar mais bicarbonato, você pode até colocar na minha receita original, ó, dessa aí, que foi pro ar na live, eu coloquei muito mais bicarbonato porque eu regulei o pH. Mas, é aquela coisa, vai aos poucos ir misturando. Eu tô passando a receita aqui que vai dar certinho pra vocês, tá? Então, 10 colheres de sopa de açúcar, 200 gramas de bicarbonato e 30 gramas de EDTA. Aí que tá o pulo do gato. O EDTA, ele vai deixar transparente seu detergente, vai deixar ele bonito e ele vai dar uma estabilizada. Ele vai dar uma segurada se você quiser usar um pouco mais de bicarbonato. Por isso que eu usei um pouco mais dele na receita, na live. Mas, eu quero passar pra vocês aqui uma medida correta, tá? Por mais que você não tenha o EDTA, você consiga fazer e vai dar certo da mesma forma. Show? Então, guarda aí 200 gramas de bicarbonato. Agora, tenho aqui 200 gramas de soda cáusica em escamas, diluída em 200 ml de água. Vou misturar muito bem até que essa soda se dissolva por completo. Dissolveu a soda, gente? Você vai entrar com 500 ml de óleo e 500 ml de álcool 70%. Lembrando que, se você não encontrar álcool 70 ou 96, pode fazer com o etanol. Aí você usa um pouco menos do que 500 ml. Vai usar aí uns 400, 350 ml, tá? Pra sua receita dar certo, porque o etanol é muito forte. Então, ele dá ponto rapidinho. Coloquei aqui o óleo e o álcool. Agora, gente, não tem mistério algum. É só misturar até dar ponto de vela. Hoje, vamos fazer uma técnica que eu já fiz aqui uma vez. Vou repetir ela aqui porque vocês gostaram, tá? Que não precisa de água fervendo. Mas é aquela coisa. É rapidez na mão. Pegou o ponto de vela, você já pula pra próxima parte da receita. Porque se você der mole, vai pegar uma nata ou vai pegar um ponto de traço. Que aí você vai ter que colocar água quente de qualquer forma, tá? Então, presta bastante atenção. Não pula o vídeo que eu vou te mostrar o ponto certinho. Show? Dei uma acelerada boa aqui no vídeo, tá? Só pra vocês verem que, pra saponificar, ele tem que escurecer. E depois ele vai clareando. E depois que ele pega o ponto de vela. O ponto de vela é quando você levanta a espátula e fica uma, tipo uma cera pendurada na espátula. E uma película bem de leve por cima da mistura. Esse é o ponto de vela. Quando chegar nesse ponto, você vai fazer o seguinte. Aí é o ponto, ó. Tá vendo? Pendurado. Chegou no ponto. Já mergulha na hora nessa água. Não pensa duas vezes. Mergulha e mistura. Tá? Porque aí o sabão já vai ficar prontinho. Ele ficou meio esbranquiçado assim. Por quê? Porque eu coloquei dessa forma. Abrupta, né? E ele precisa dar uma descansada. Mas já virou sabão. Show? Agora, gente, não tem mistério. Você pega a bacia que você tava misturando. Você faz isso que eu tô fazendo. Você mistura com a colher. Vai misturando muito bem pra ele encorpar bem na água, tá? Pro seu sabão não talhar. Geralmente, dessa forma, não talha não, tá? Muito difícil de acontecer. É a forma mais segura de você fazer. Com água quente, melhor ainda. Que aí não vai talhar mesmo, tá? Pega, mistura muito bem. Quando você vê que ele tá bem misturado, pegou uma consistência boa. Aí sim, você vai pro próximo passo. Praticamente, a nossa receita já está pronta. O que falta aí é um corante e uma essência. Lembrando que essência e corante é opcional. Bernardo, não tenho essência. Posso colocar desinfetante? Pode. Bernardo, não tenho corante. Pode deixar sem? Pode. Bernardo, não tenho corante. Só tenho corante xadrez ou alimentício. Posso colocar? Pode. Mas não é a mesma coisa do corante próprio pro sabão, tá? O corante alimentício, ele tende a perder cor. Dependendo do sabão que você tá fazendo. Ele vai perdendo a coloração dele, tá? Tá assim meio esbranquiçado, porque tá cheio de ar dentro dele. Vou misturar muito bem. Vou colocar uma essência, tá? A essência que eu vou usar é de maçã madoura. E, gente, vou deixar descansar. Eu deixei descansar por quatro dias, porque eu só pude pegar nessa receita depois de quatro dias. Depois dos quatro dias, eu vou voltar aqui e vou mostrar pra vocês como ele ficou. Aí deu tempo do EDTA fazer efeito, de tudo fazer efeito. E depois dos quatro dias, aqui está. Tá vendo? Ficou transparente o sabão. Engrossou um pouco mais, porque ficou descansando, lógico. O cheiro ficou maravilhoso. E olha a transparência dele, gente. Lindo, lindo, lindo. Gostou? Então curta, comente, compartilha, que isso ajuda muito o canal a crescer. Deixe comentário aqui, nem que seja um coraçãozinho, pra ajudar no engajamento do vídeo. E também pro YouTube entender que você gostou do vídeo. E pra entregar novos vídeos pra você aqui do canal, tá? Também verifique se o sininho tá ligado aí pra vocês. E lembrando, se você quer virar um saboeiro de primeira, temos o nosso sabão caseiro lucrativo. O curso completíssimo de sabão. Detergentes, sabão em barra, amaciante, desinfetante, cloro. E, gente, tem muita coisa lá. Você vai aprender muito. O link eu vou deixar no primeiro comentário fixado e na descrição também. Lembrando, temos também nosso grupo de vendas. Todos os produtos que eu uso aqui está à venda, tá? Soda, bicarbonato, barrilha, corante, essência. Entrego pra todo o Brasil. É só me chamar aqui no grupo de WhatsApp, que eu também vou deixar na descrição. Então, vou ficando por aqui. Espero muito que tenham gostado. Um super beijo. Fiquem com Deus. E até a próxima receita. Tchau, tchau. Tchau, tchau.